Ora Santa no ano de São José pelo fim da pandemia, 25 horas de oração com nossas paróquias, seminários e casas de vida religiosa, todo dia 19 de cada mês. Fique atento junto à sua paróquia para saber qual hora sua comunidade vai viver essa experiência. Vamos nos unir em oração com toda a Diocese de Humorama pelo fim da pandemia.